O DIA DE TRABALHADOR Até aí tudo bem. É uma cena ao contrário. Mas hoje, que estamos a trabalhar, é o DIA DOS MANDRIÕES. Porque toda a gente trabalha. Obrigado, pessoal. Meu nome é Vota, Alexandre. Bem, além de ser uma porcaria de um stand-up, ainda veiculaste informações erradas. Ai, foi? Quais? O DIA DOS MANDRIÕES foi segunda-feira. Tudo a fazer ponte. Não era feriado, mas tudo a tirar o dia para passear. DIA DOS MANDRIÕES é 30 de Abril. Ah, é? Então se o primeiro de maio calhar uma quinta, o dia dos mandriões já passa a ser dia dois. É quando as pessoas fazem ponte. E ai, quando calhar uma quinta? DIA DOS MANDRIÕES é 30 de Abril. Não, mas pode calhar. Daqui a dois anos vai ser a uma quinta. Daqui a dois anos é ano bissexto. Primeiro de maio calhar uma sexta. Andas a ver se me enganas a mim, garoto? O bordo de água humano? O que estamos a tentar dizer é que o primeiro de maio nunca calha no mesmo dia da semana. O suposto dia dos mandriões pode ser ano só depois, conforme. Ou até pode nem ser, se o feriado calhar o fim de semana. Onde é que as pessoas vão sair à noite? Fumar cigarros e encher a cara? É na véspera de feriado ou no dia a seguir ao feriado? Na véspera de feriado, claro. Então calares os dois. Além de mais, é a seis dias do 25 de Abril. O que não falta é a gente ter as férias entre um feriado e outro para aproveitarem. E é sempre antes do primeiro de maio. Já sei, pronto. Já percebemos. Tens razão, tu. Temos um assunto muito mais importante para hoje. E já perdi metade do programa a corrigir os vossos raciocínios. Amanhã é, bebê, Fernando Alvim. Olha, pois é. Três de maio. Faz quantos? 44. Um número redondo. 4, 4. Diga-me a curiosidade sobre Fernando Alvim. Antigamente havia outro Fernando Alvim. Mas era músico. Sim, era guitarrista. Tocava com carros paredes. Sabem que uma vez enganaram-se e convidaram o Fernando Alvim para tocar a um sítio cultural. A pensar que era esse senhor da guitarra. E ele foi? Foi, claro. Passou música de discoteca em vez de tocar guitarra. As pessoas não gostaram nada. Eram pessoas todas bem vestidas. O público do Fernando Alvim costuma ser gajo de certe. E há. Ele não contou essa história no programa Prova Oral uma vez? Não. Então e mais histórias? Tu é que o conheces bem. Pois conheço. Mas há coisas que não posso contar. Só quando prescreverem. Olha, eu uma vez almocei num restaurante. E no dia anterior tinha estado lá o Alvim. Disse-me um empregado. E tinha almoçado o quê? Não sei. Não me perguntei. Então o que é que interesse é que isso tem? Oh. Olha, eu acho que almoçou grelhada mista. E estava bom? Até estava. Mas eu pensava que era grelhada mista de carnes. E afinal era de peixe. Ih, caburo. E essa grelhada mista tinha o quê? Oh, há vários peixes. Um carapalo, uns jaquinhosinhos, solha, um bocado de pescada. Meu Deus do céu. Acho que essa é a história mais triste que eu já vi na minha vida. Então e não era para falarmos do Alvim? Era e é. Vou dizer outra curiosidade. Sabe quantas vezes é que o Fernando Alvim dormiu no carro? Isso é que é uma curiosidade? Já, parece uma pergunta. Ah, é uma curiosidade de pergunta. Sabem ou não? Eu não. Mais de 10? Errado. Mais de 400 vezes. Oh, e mais de 10 não é mais de 400 vezes? Não. Mais de 10 é tipo 3 ou 14. Vai até 19. Se fosse 21 já dizia mais de 20. É 10 em 10 até de 100. Pois é que pode dizer de 100 em 100. 399 é mais de 300. Então e se fosse 399 e eu dissesse quase 400? Dava? Dava. Quase 400 conta a partir de 390. Mais de 100 é de 100 em 100. Quase é menos, mas só 10. Pois for mais de 1000 é que é de 1000 em 1000. Mas o quase já passa a 100. Não percebi nada. 3.900 é quase 4.000. 3.900 também é mais de 3.000. Mas 3.899 não é quase 4.000. E 3.899 é mais de 3.000. Bem, podemos acabar isto. O programa já está esticado. É melhor, é. O Renato ainda desmaia com estas contas. Até para a semana. Parabéns já amanhã. Fernando Alvim. É Bruno Aleixo a falar no rádio.